Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, vocês sabem que já tem um tempo, já que a gente vem antecipando algumas informações sobre a bajagem aqui no Brasil e também sobre as suas operações, né? A gente vem antecipando várias questões, como o motor do abdominal, que veio com uma vela agora somente. Também temos as questões dos emplacamentos, que algumas pessoas não estavam conseguindo fazer e agora já foi normalizado, não por conta da bajagem em si, mas sim por conta do nosso governo, né? O nosso aqui, o Detran aqui no Brasil, que tem um modo de trabalhar mais lento, porque a parte da bajagem ela fez, então essa mancada aí de não conseguir fazer os emplacamentos não foi culpa da empresa e sim do próprio órgão aqui do Brasil. E várias outras informações sobre também modelos que já estão nas suas últimas unidades e só estão presentes atualmente, né? Na forma antiga, com a ABS de um único canal, só o que tem nas lojas. Os modelos 2025 já estão a todo vapor e também informamos, né? Conseguimos antecipar várias informações sobre essas atualizações que nós esperávamos que viriam, né? Com o painel totalmente novo, com o bloco do farol, com a iluminação full LED. Não foi o que aconteceu, né? A gente já tinha antecipado essas informações e agora no Festival Interlagos nós tivemos essa confirmação através do próprio Valdir, né? Que é CEO da bajagem aqui no Brasil, Country Manager aqui do Brasil. E também agora levantamos as informações sobre a fábrica da bajagem lá em Manaus, exatamente. Temos informações, eu mostrei para vocês as informações, né? De uma forma exclusiva, em primeira mão, sobre a fábrica da bajagem que já estaria nos seus princípios de fabricação, né? Estaria funcionando de uma forma bem reduzida ainda, de uma forma assim que eles estão adequando a produção ainda para começar a funcionar com a fábrica 100%. E agora eu trago para vocês a confirmação dessas informações que não veio daqui do Brasil ainda, mas já saiu na matriz principal que foi na Índia. Exatamente, vocês sabem que o site Rushlane é uma das maiores referências quando tem embasamento, né? Em notícias, principalmente da bajagem, que é um jornal que vem diretamente da fonte. Então eu convido você a ficar nesse vídeo e dá o seu like aqui embaixo, confere o sininho e confira também se todas as notificações estão chegando. Então, ó, é muito bom você conferir e ver se todas as notificações do sininho estão ativas, beleza? Mais uma vez, se você precisa de seguro, corre o Tô Santana aqui na descrição, hein? Então, o link é direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, porque bora para o vídeo, que o vídeo está muito bom. Bora! Pois é, galera, cá estamos nós no site Rushlane e aqui já começa daquele jeito, né? Ó, você vai ver a data da matéria, ó, 7 de junho, ok? Planta da bajagem Brasil inicia produção. Em 2025, pulsar NS-160 e pulsar NS-200 foram lançadas, tá? Há um tempo atrás eu trouxe para vocês de uma forma bem exclusiva, né? Sobre essa informação que a fábrica da bajagem já estaria funcionando nos mods iniciais. É aquele teste, né? Para ver como está a produção e parece que agora já está em produção e começou já tem um tempinho já e bateu de frente com as informações que a gente trouxe aqui para vocês, tá? E aqui ele fala mais, né? Que tem sido um destaque, o mercado brasileiro, em comparação com o mercado do Brasil, o brasileiro em comparação com o mercado da América Latina. E aqui fala mais, né? Que deu iniciada, foi iniciada a produção da planta da bajagem no Brasil. No mercado indiano, a presença da fabricação da bajagem está espalhada por uma ampla variedade de tipos de veículos. Aí ele fala, né? Todos os veículos que tem. Placas de identificação, como pulsar, chetá, que tudo mais, que a chetá, que é uma moto também, uma scooterzinha que está para chegar no Brasil também, que foi mostrada do ano passado, se eu não me engano, tá? E a maior parte dos negócios internacionais da bajagem operava com fábrica na Índia, olha só. Logo, a bajagem iniciou operações na fábrica da Colômbia para atender melhor a mais de 75 países. Olha só que interessante. Isso daqui nem eu sabia, meus amigos. Eu não sabia que tinha uma fábrica na Colômbia. Olha, pra mim, eu reverberi o que estava na mídia há um tempo já falando que a fábrica do Brasil ia ser a única fábrica fora da Índia. E olha só, já tem fábrica na Colômbia. Olha essas operações na fábrica da Colômbia para obter, para poder atender o melhor atendimento a 75 países. Isso aqui mostra pra gente ou a galera, né, que é uma JTZ da vida que levou a bajagem pra Colômbia, eles têm uma fábrica própria ou quer dizer que a bajagem já tem uma fábrica própria lá. Eu acredito que é essa corporação, né, que é tipo uma JTZ que levou a bajagem pra Colômbia, que lá até hoje é desse jeito. A única que é a corporação própria é aqui no Brasil, até onde nós sabemos. mas lá na Colômbia, essa empresa deve ter um polo industrial lá aonde a bajagem se estabeleceu e eles trabalham com isso lá, né. Mas por corporação própria eu acho que é só aqui no Brasil, beleza? E aqui diz mais, né, que a bajagem está expandindo suas operações Fabriz e já está de olho no Brasil há muito tempo. Há quase um ano, a bajagem alta anunciou a fábrica em Manaus. Olha só, essa instalação será criada por sua subsidiária integral, ou seja, a corporação própria da bajagem, tá? E subsidiária integral da bajagem do Brasil no que diz respeito à localização. A bajagem escolheu Manaus, você sabe, né, que é uma... tem várias isenções tributárias e tudo mais, que é uma zona econômica do Brasil, tá? E atualmente a instalação que a bajagem só vende, né, a Dominar 160, 200 e 400. E olha só, pra vocês terem uma ideia, todos esses veículos agora serão fabricados no Brasil. Olha só essa informação que é importante, tá? Então, assim que a fábrica estiver pronta, que é uma coisa que a gente já vinha comentando há muito tempo, né? Tem muita gente que pensou que viriam alguns componentes de fora e seriam montados na fábrica da bajagem aqui no Brasil. Pelo que tudo indica, não é isso que vai acontecer, tá, meus amigos? Pelo que tudo indica aqui, de uma fonte que está vindo direto da Índia, a fábrica da bajagem vai produzir todas as motos aqui no Brasil, 100%, tá? E agora, olha isso, em vez de serem montadas em associação com a Dafra na capital do estado do Amazonas. Também é outra informação que eu trouxe pra vocês aqui, falando mais a respeito, né? Que a Dafra já saiu da jogada, tá? E agora a fábrica vai tomar frente disso, né? Isso também mostra também como que foi todo esse déficit de modelos nas lojas que muitos vieram relatando pra gente. E a capacidade da fábrica é de 20 mil unidades por ano, tá bom? Com espaço para expansão. É acredito, né, que a bajagem não vai ficar com essas 20 mil unidades por muito tempo, porque o verdadeiro objetivo da bajagem aqui no Brasil, como vocês próprios, como vocês viram aqui na matéria, né? É não suprir só o Brasil, mas sim os outros países aqui da América Latina também. E é altamente provável que a empresa fabrique veículos da Aliança KTM, Husqvarna e Triumph. Também é uma coisa muito positiva aqui pro Brasil. E a bajagem tá vindo cada vez mais e mais com força aqui no mercado brasileiro, né? E aqui eles falam mais, né, sobre a atualização da NS 160 e a NS 200 que aconteceu aqui no Brasil, que são as nossas Dominar 200 e Dominar 160. No qual, até eles ficaram um pouco surpresos por essa moto não ter chegado totalmente atualizada aqui no Brasil. O link da matéria vai estar aqui na descrição, tá? E eles falam mais a respeito disso, que aqui no Brasil ganham só o ABS de duplo canal. Agora, levando a questão que eu já queria trazer pra vocês há muito tempo. Na Colômbia tem um polo, né, de fábrica lá, que nós não sabemos se é da empresa que levou a bajagem pra lá ou se é da própria bajagem do Brasil. Acredito que não seja, porque em nota oficial já falaram que a única fábrica fora da Índia vai ser aqui no Brasil, por enquanto, né? Mas vocês viram que há mais de um ano já começou uma fábrica lá na Colômbia, então ficou meio, né, enfim, ficou meio duvidoso isso daí. Mas eles também falaram, né, que eles se surpreenderam por essa atualização chegar de uma forma bem sutil. Essa foi a palavra que usaram. E agora, levando o questionamento, como que essa moto vai chegar na Colômbia, né, meus amigos? Na Colômbia agora, a gente vai ficar antenado aqui pra saber. E também o Solvaldi já deu prazo pra fábrica já estar operando 100%, que vai ser dia 25 de junho, ok? 25 de junho agora já vai estar operante a fábrica, né? Eu vi lá um slide no evento e lá estavam mostrando 25 de junho. E agora a gente tem que ficar em cima pra ver como que vai ser o desenrolado desses modelos aqui no Brasil. Lembrando que teve um aumento, um acréscimo aí de 900 reais, se eu não me engano, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas teve um acréscimo de 900 reais nos modelos da marca. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo. Mais uma vez comprovando pra vocês que todas as informações que viemos levantando todos esses tempos aqui, segundo, né, relacionado à abajagem aqui no Brasil, mostrou mais uma vez a confiabilidade das nossas fontes e mais uma vez comprovando não só aqui no Brasil, mas na Índia. Agora vem a confirmação da Índia por um site muito renomado que é o Rush Lane. Comenta aí o que você acha. Tamo junto. Você acha que a abajagem fez certo de não atualizar ou você acha que ela pisou um pouco na bola? Eu já dei minha opinião a respeito disso. Vocês sabem que pra mim não foi uma das melhores estratégias mas só de vir um ABS de duplo canal. Já tá valendo demais o que é segurança, vidas, segurança em primeiro lugar. Fechou? Comenta aí, meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Fui. É nóis.